Ora viva malta, cá estamos nós aqui para mais um vídeo e como não podia deixar de ser, vamos então fazer a simulação do Port Sporting, o jogo a contar para a Liga Portuguesa de Futebol. Portanto, será mais um Port Sporting, não é? Enfim, mais um de, sei lá, quantos é que já vamos? 4 ou 5? Não vai ser, peraí, 4 ou 5 já. E ainda falta um, que é o da Taça de Portugal, a segunda mão da Taça de Portugal. E portanto, vamos então fazer a simulação, como temos feito até ultimamente, que é aqui, utilizando então aqui os cromes e aqui um dadosito, que vai ser então aquele elemento que vai influenciar aqui a partida toda. Portanto, tenho então aqui, como podem ver, um 11, que eu presumo que seja mais ou menos isto que vai acontecer. Já sabem que neste jogo, ambas as equipas não vão jogar com o máximo potencial. Muitas vazões, também suspensões. Portanto, há aqui jogadores que não costumam até jogar no 11. Por exemplo, temos aqui o Gonçalo Paciência, que tive que buscar o crome dele, que como sabem, nesta época começou no Setúbal. Por exemplo, o Ruben Ribeiro, também aqui, que começou no Rio Ava, agora está no Sporting. E portanto, temos então aqui muitas suspensões mesmo. É um bocado, nunca é a mesma coisa, não é? Fazer então estes jogos sem jogar com o máximo potencial. Mas pronto, tentamos fazer isto o mais aproximado possível. Aqui no Porto, por exemplo, também o Maxi Pereira duvido que vai jogar. Deve jogar aquele chaval que agora tem jogado, o Dabou. O Alex L está lesionado, o Ricardo. O Ricardo já estava em dúvida, mas acho que vai jogar. Enfim, temos aqui algumas coisas que não é que costuma acontecer. Vamos então fazer a simulação. Então, como eu tinha dito com este dadozinho, relembrar então como é que serão aqui as regras, malta. Portanto, para aqueles que só apareceram agora, vou então tentar relembrar como é que se processa este jogo. Imagina, então vou dar aqui como exemplos como é que isto vai passar. Isto é sempre, digamos, é um futebol corrido. Portanto, imaginem que a bola está aqui na defesa, a bola tem que sempre ir para a frente, nunca pode ir para os bares nem para trás. Portanto, imaginem que a bola estava no Marcano. Para fazer um passo, por exemplo, aqui para o meio campo, tem que calhar, em termos aqui dos dados, tem que calhar 2, 3 ou 4. Se calhar 1 é perda de bola, perda de bola imediata aqui para um dos atacantes. Se calhar 2, 3 ou 4 vai parar um destes. 2, Sérgio Oliveira, 3, Otávio, 4, Herrera. Depois, o número 5 é o passo longo, portanto, o Marcano poderá fazer logo um passo longo aqui para o ataque. E depois o 6 é a possibilidade de remate. Mas para a possibilidade de remate, para ser mesmo gol, tem que calhar novamente um 6. Ou seja, tem que calhar 2 vezes seguidas o 6. Portanto, agora imaginem que a bola ia, por exemplo, aqui para o Otávio. O Otávio agora pode ter a possibilidade também de passar aqui para o ataque ou então também fazer um remate. O remate é sempre o número 6. Sempre que calhar o número 6 é a possibilidade de remate, com exceção aqui no ataque, que o ataque será logo imediato um gol. Portanto, não é aqui 2 vezes o 6, basta só uma vez. Mas voltando então aqui ao make-up, temos então aqui a bola no Otávio. Para passar então para aqui, tem que calhar 3, 4 ou 5. Se calhar 6 é a possibilidade de remate e que tem que calhar novamente um 6. Se calhar 1 ou 2, perde a bola aqui para um jogador que podemos fazer com o jogador que está imediato à frente. Se a bola tivesse no Otávio, perdia de imediato a bola então para o William Carvalho. Pois, imagina então que eu conseguia passar a bola. Ia por aqui, por exemplo, para o Maréga. E o Maréga aqui tem a possibilidade de fazer o gol, mas só se calhar o número 6. Portanto, de 1 a 5 vai parar a um dos jogadores do Sporting ou ao próprio guarda-redes. O que podemos fazer de o Ristovski a começar no 1, com o Ates 2, Matia 3, Fábio Coentra 1, 4 e Rui Patrício 5. Imagina então que ele rematava, mas por exemplo calhava 5. A bola ia parar aqui ao Patrício. Sempre que a bola vai parar ao guarda-redes, de imediato passa logo aqui para um dos defesas. Não é preciso avançar o dado nem nada. É logo de imediato passar logo aqui para um dos defesas. E pronto, eu acho que as regras estão mais ou menos explicadas. Eu agora acho que não estou aqui a lembrar mais nada. Hoje nem fiz esquemas, nem nada. Mas pronto, vocês vão ver se é a primeira vez que estão a ver isto. Vocês vão ver que este jogo se vai processar assim rapidamente. Lá está, isto poderei acontecer. Às vezes terei que há algum engano assim, porque isto às vezes é muita coisa para recordar. Isto vai ser jogo corrido. Vão ser 2 minutos cada parte. E portanto vai acontecer mesmo muita coisa. Às vezes parece que é pouco 2 minutos, mas dá para fazer mesmo muita coisa. Aliás, os resultados do último jogo têm sido até com alguns golpes. Vamos então aqui colocar a bola ao centro, malta. Vamos lá então começar este jogo. Como o Porto geralmente faz sempre assim, como a equipa da casa é que começa sempre a jogar no início e na primeira parte. Portanto aqui vamos fazer então o Porto a começar o jogo. A bola aqui fica no Otávio. Vamos só pôr aqui o cronómetro. Depois no final dos 2 minutos vocês vão ouvir aqui um apitozinho aqui do meu computador, que eu tenho aqui ao lado. Tem aqui então uns 2 minutos. Deixem-me lá só colocar aqui. Já está. Portanto vamos lá então começar. Otávio então com a bola. Quero o número 3. O número 3 vai então a bola aqui para o Brahim. Brahim com possibilidade. Mas não. A bola vai aqui para o Coatas. Os Coatas agora com a bola. Faz o número 3. Vai aqui para o William Carvalho. O William Carvalho faz então aqui o passo aqui para o número 3. Será para o Rubinho Ribeiro? O Rubinho Ribeiro com possibilidade. Mas não. Casilhas defende a bola. Casilhas agora passa a bola aqui para o Filipe. O Filipe agora consegue fazer um passo aqui para o Otávio. O Otávio agora com a bola. Não. Perde a bola aqui para o William Carvalho. O William Carvalho agora. Perde a bola também outra vez para o Otávio. O Otávio agora consegue fazer aqui um passo para o Brahim. O Brahim então com possibilidade. Não consegue. A bola vai parar então aqui ao Ristovski. Ristovski agora com a bola. Número 2. Consegue fazer um passo aqui para o Batágua. Batágua agora com a bola. Possibilidade de remate. Batágua. Portanto, número 6. Veremos então se dá. E vasca mesmo. E é o primeiro gol e o Batágua a iniciar aqui as hostilidades 1-0. Quem diria? O Batágua é a marcar o primeiro gol. Vamos então aqui já rapidamente pôr a bola ao centro. Sem perder tempo. Vamos pôr aqui isto bem. Vamos lá então. O Otávio agora com a bola. Número 2. Perde a bola para o William Carvalho. O William Carvalho perde a bola aqui para o Otávio. O Otávio agora consegue fazer passo aqui para o Brahim. O Brahim agora com possibilidade de remate mesmo. E o Porto de imediato empata. Malta. Um igual. Temos isto novamente tudo empatado. Golo do Porto. Vamos deixar aqui. Não vale a pena pôr a bola lá dentro. Agora a bola vai aqui para o William Carvalho. Para começar então novamente o jogo. Mas perde a bola de imediato para o Otávio. O Otávio perde a bola aqui para o William Carvalho. O William Carvalho com possibilidade de remate. Número 6. Veremos até agora. Mas não. Bola número 1. Vai parar aqui ao Ricardo Pereira. Ricardo Pereira. Número 6. Possibilidade de Ricardo Pereira poder rematar. Mas também não consegue. Bola número 1. Vai parar aqui ao Rei Sobs. A bola está aqui de um lado para o outro. Número 3. Agora a bola vai parar aqui para o William Carvalho. O William Carvalho agora com a bola número 2. Perde a bola aqui para o Otávio. O Otávio perde a bola novamente para o William Carvalho. Muito jogo aqui em meio campo. Perde a bola novamente para o Otávio. O Otávio perde a bola para o William Carvalho. Não saímos daqui hoje. Agora finalmente a bola vai aqui para o Dumbiá. Dumbiá com possibilidade. E consegue mesmo. O Sporting marca o segundo gol. Uma alta 2 a 1. Vamos então colocar aqui o gol. E vamos novamente aqui com o Bola ao centro. Vamos agora ver como é que vai. Número 5. O Otávio consegue fazer o passo aqui para Marega. Mas ainda vou deixar o Marega rematar. Mas não consegue. Porque a bola vai aqui parar ao Ristovski. E sempre assim. Sempre que estivermos a terminar. Mas uma equipa estiver no ataque. Vamos deixar a equipa a atacar até ao fim. Mesmo assim. Como podem ver aqui não deu nada. Ufa. Isto aqui é rápido malta. Isto. Nem sei como é que é que é os mentadores de rádio. Isto tem fogo para isto tudo. Isto é preciso aqui uma esnica. Mas pronto malta. Resultado ao intervalo. 2 a 1. O Sporting a ganhar. Bataglia marcou primeiro. O Barahimi empatou. Mas já aqui no final mesmo da primeira parte. Dumbiá faz o Sporting novamente passar para a frente. 2 a 1. Vamos então aqui agora colocar a bola ao centro. Desta vez vai ser o Sporting a iniciar então a segunda parte. O Ilem Carvalho então com a bola. Vamos então aqui colocar novamente aqui o tempo para os 2 minutos. Vamos lá. E vamos lá então começar a malta. E... Agora sim a iniciar a estação agora a segunda parte do Malta. Número 2. Perde a bola o Ilem Carvalho de imediato para o Otávio. Otávio consegue fazer aqui um passe para o Brayani. Brayani novamente com possibilidade. Mas não. Coates defende a bola. Coates agora com a bola. Número 4 vai fazer aqui um passe para o Acuinha. Acuinha agora com a bola. Consegue fazer passe aqui para o Ruben Ribeiro. Ruben Ribeiro com possibilidade. Mas não perde a bola para o Ricardo Pereira. Ricardo Pereira agora com a bola. Com possibilidade de rematar. Se calhar o número 6 ganha. Não. Mas não. Número 5 faz remate. Mas Rui Patrício defende. E agora Rui Patrício com a bola. Faz passe aqui para o Coates. Coates com possibilidade de rematar. Número 6. Número 6. Mas não. Perde a bola aqui. Marcano fica com a bola. Marcano agora com possibilidade. Faz passe aqui para Sérgio Oliveira. Sérgio Oliveira com a bola. Perde a bola aqui para Bataglia. Bataglia agora com possibilidade. Número 5 consegue fazer passe aqui para Bruno Fernandes. Bruno Fernandes com possibilidade. Mas perde a bola aqui para Maxi Pereira. Maxi Pereira agora número 1. Perde a bola para Bruno Fernandes. É raro acontecer na defesa. Mas também. Bruno Fernandes não aproveita. Marcano agora com a bola. Marcano faz o número 4. Faz passe para... Desculpem lá. Herrera. Herrera coloca com possibilidade. Número 3. Faz passe para Brahim. Brahim com possibilidade. Mas não. Rui Patrício está a defender. E agora vai outra vez bola aqui para Maté. Maté agora com a bola. Número 6. Possibilidade de Maté poder marcar. Mas não consegue. Número 3. Vai aqui então para Marcano. Não. Flip. Flip agora número 6. Possibilidade do Flip poder marcar. Mas não consegue. Número 2. Vai aqui então para Aracolatas. Coates agora com a bola. Número 5. Consegue fazer passe longo. Aqui para o Rubén Ribeiro. Rubén Ribeiro tem possibilidade. Mas não consegue. Número 4. Vai parar aqui a Maxi Pereira. Maxi Pereira perde a bola de imediato outra vez para Bruno Fernandes. E Bruno Fernandes aproveita aqui a chance. E marca 3 a 1. Malta Porto. A perder agora por 2 gols. Bruno Fernandes aumenta a vantagem. 3 a 1. Vamos agora aqui. Bola ao centro. Otávio agora. Perde a bola de imediato para o Ilemo Carvalho. Também perde a bola de imediato para a Otávia. Otávio agora faz aqui um 4. Vai parar aqui. Gonçalo Paciência. E bola para Coláctes. Coláctes agora consegue fazer passe aqui para Batágua. Batágua agora consegue fazer passe para Rubén Ribeiro. Rubén Ribeiro com possibilidade. Mas não consegue. Vai parar aqui a Filipe. Filipe agora com a bola. Número 3. Vai aqui para Otávio. Otávio agora com a bola. Número 5. Consegue fazer passe para Marega. Marega tem possibilidade. Mas não consegue. Bola vai para Máquia. E termina o jogo. Malta. 3 a 1. Resultado final aqui desta nossa simulação. Com o Sporting então a levar a melhor. 3 a 1 frente ao Futebol Clube do Porto. Ufa. E pronto. Malta. Foi então esta simulação. 3 a 1. Golvos estão aqui a relembrar então como é que correu a tua partida. Batágua começou a marcar. Brahim empatou de imediato. Mas depois de um BA conseguiu marcar mesmo no final da primeira parte. E na segunda parte o jogo assim. Pelo de visto com menos golvos. Aliás apenas um gol. E foi para o Sporting com o Bruno Fernandes a aumentar a vantagem. Para 3 a 1. Malta. Ufa. E pronto. Simulação feita. Aqui a nossa simulação deu 3 a 1. Espera um jogo muito mais rinido. Aliás. Vendo bem as equipas. O Porto presumo eu que terá algum favoritismo frente ao Sporting. Não só porque joga em casa e porque está à frente do campeonato. E neste momento tem jogado. Tem marcado muitos golvos mesmo. Nos últimos jogos. Portanto. Veremos então como é que vai correr. Mas pronto. Malta. Espero tenham gostado. Se assim já sabem. Deixem o vosso gosto. Os vossos comentários também serão sempre bem vindos. Subscrevam o canal se ainda não estiverem. Subscrito. Encontramos então em mais vídeos. Ok? Fiquem bem. Até à próxima. Tchau.